Fazer a abertura tipo o mundo do Bikman hoje, vamos lá! Recebi uma carta aqui do Confuso de Oliveira de Bagunça Paulista perguntando Faz diferença o copo para a cerveja? Eu sou obrigado a tomar a cerveja no copo certo? Na verdade, não! Então, você vai tomar a sua cerveja da forma como você quiser, no copo que você quiser, pode ser até copo de requeijão Ou você deixaria de tomar a sua cerveja porque não tem o copo correto Mas a questão é a seguinte, o copo correto vai melhorar a experiência de você degustar a cerveja Vai favorecer os aromas e sabores da sua cerveja E é por isso que a gente tem copos que tem algumas funções básicas dentro aí da cerveja Para te ajudar a sentir esses aromas e sabores Alguns copos têm formatos específicos porque esses formatos têm funções no sentido de melhorar a sua experiência sensorial Outros copos a gente usa basicamente porque eles são culturais, ou seja, a gente usa porque sempre usou Eles têm algumas funções, mas não está muito relacionado necessariamente com o sensorial Mas eles são legais mesmo assim Em termos de funções, há pelo menos duas coisas que a gente tem que prestar atenção Para o copo que a gente vai escolher para beber a nossa cerveja e obter o máximo dela A primeira é a questão do tamanho da boca do copo Pode ser boca pequena, boca larga E a outra coisa é a altura, copos altos e copos baixos Quanto a boca do copo, quanto maior a boca Normalmente, se a gente serve lá dentro, cervejas mais aromáticas Porque elas vão ter mais espaço de contato com o ar Uma superfície maior que vai fazer com que os aromas volatilizem e cheguem no seu nariz Por exemplo, é o caso do cálice O cálice, que é esse copo de boca bem grande Ele vai facilitar a dispersão dos aromas Enquanto copos de boca mais estreita, como por exemplo, copo lager Ele tem a boca mais fininha Então ele pressupõe uma cerveja para ser utilizada aqui menos aromática Como por exemplo, a cerveja American Lager E sim, o nome desse copo aqui é copo lager Porque tulipa não é essa Tulipa é esse copo aqui Esse copo que tem o formato da flor tulipa Podem ver que ele fecha e faz uma abinha para fora Onde ele parece a flor tulipa Na verdade, em vez da boca muito larga Ele tem um grande bojo E a gente coloca a cerveja até o bojo Para que ele tenha uma grande superfície de contato com o ar E volatilize aromas Mas esse fechamento da boca serve para concentrar os aromas E você poder sentir no seu nariz O que pode ser um problema com o nariz bem grande Como o meu, assim também Pode não caber Outra função importante que a gente pode ver nos copos É a altura do copo Copos mais altos, por exemplo São copos que vão ter maior velocidade de escoamento da cerveja Quando ela vem para a sua boca Então você vai fazer assim E ela vai vir rápido Facilitando a sensação de refrescância na sua boca Mas isso não ajuda muito a perceber os sabores Quando a gente quer um copo para perceber melhor os sabores Normalmente são copos mais baixos E esses copos mais baixos Eles vão ter uma menor velocidade de escoamento E que vai entregar a cerveja de uma forma mais gentil na sua boca Para você sentir o sabor O nome desse copo é Snifter Ou muito conhecido também no mundo do vinho Como Napoleão Copo de conhaque Ele facilita muito Ele tem um bojo bem grande Que facilita esses aromas Esses sabores aparecer E entrega delicadamente o sabor Dentro da sua boca Já esse daqui é um velho conhecido É o copo de Weizen De Weizen Beer Que você serve a cerveja de trigo A função de velocidade está preservada E aqui a gente também tem um copo grande Para servir toda a garrafa de cerveja aqui dentro Sacudindo o fundo da garrafa E virando o restinho aqui Para pôr toda a levedura dentro do mesmo copo Esse copo, por exemplo É o que a gente chama de taça Pilsen Porque ela tem um pezinho aqui embaixo Ela é uma taça Ela é alta O que vai fazer bastante velocidade de escoamento Para me refrescar Outro copo bem interessante Bem versátil é esse aqui É a taça Pocal Uma taça simples Que é bem versátil Para a maioria dos estilos e sabores Além dessas questões sensoriais Ela também é uma taça Ou seja, você pega pela haste Ou pelo pé Para você poder degustar Sem esquentar a cerveja Canecas como essa São chamadas de Mass Crug Opa, Mass Parece uma besteira Cabrito Canecas como essa, por exemplo São chamadas de Mass Crug O Mass é um copo bastante alto A gente vê Ele tem bastante capacidade De um litro Para que você não tenha Que ficar indo e reabastecendo ele E como toda caneca Ele tem a alça E a alça é muito importante Aqui também Para não esquentar o líquido Para você não ter que ficar Pegando no copo Então é muito famoso Para as Oktoberfest São de vários tipos Modelos diferentes Materiais diferentes Como alumínio Metal Cerâmica São muito, muito Tradicionais Outros copos legais É a família dos copos Tipo Pint Pint Era uma antiga medida Inglesa De tamanho De volume Que correspondia A mais 660 ml Mais ou menos Um pint É um copo Bastante fácil De se lidar Ele é basicamente Um copo muito prático Sensorialmente Ele tem uma boca aberta O que é bom Para perceber os aromas Mas ele esquenta Ele não é uma taça Você pega e tal Então é um copo Que ele tem Uma grande praticidade Também Ele é empilhável Eu posso colocar Vários pints Um em cima do outro E guardar Num volume menor Existem vários tipos de pint Você tem esse pint Inglês aqui Esse pint Também mais arredondadinho Também é um formato De pint inglês E esse tipo de pint Que é conhecido Como nonic O nonic Ele tem esse anel Aqui na lateral Para evitar Que no empilhamento Os copos grudem E se eles não grudam A chance de quebrar O copo é menor Durante o empilhamento Então esse anel Aqui foi uma grande revolução Parente dos pints A gente tem o tumbler Que é esse copinho Aqui muito parecido Com um pint menorzinho Que é bastante Bastante utilizado No Brasil Para chope Por exemplo Então ele é servido Nesse copo Que é simples Fácil E prático Que é um parente Muito próximo Também de um outro copo Que vocês conhecem bem Que é o copo Americano Ele não parece Um pequeno tumbler A ideia é justamente essa Aliás O nome desse copo Devia ser copo brasileiro Porque não tem lugar Nenhum no mundo É uma coisa bem nossa Existem também Uma gama de copos Específicos Copos criados Para maximizar O aroma e sabor Das cervejas Hoje em dia Copos modernos É o caso desse aqui Por exemplo Que é o Teco Teu o que Celso? Teco Sem malícia O nome vem da união Do nome dos criadores Telmusso Da Birra Baladã E Quasca Especialista em lambiques Mundialmente conhecido No mundo da cerveja Eles criaram Para ser um copo De degustação De cerveja Bastante versátil Bastante fácil De você perceber Os aromas Ele é muito parecido Com uma tulipa Inclusive Outro copo criado Modernamente É esse daqui Esse daqui É o Spiglal O Spiglal Na verdade É o nome Da fabricante Eles criaram Um design De copo Para ipas Então ele tem Uma facilidade De você pegar O copo Não é uma taça E tem assim Um formato Semelhante ao pint Também temos Copos de New England APA Que são esses daqui Que parecem uma gota Eles dão Um aspecto visual Bonito Mas em termos De função É mais ou menos Como se fosse A função de um pint Também é muito comum Que você vá Em festivais Em eventos De cerveja Nos Estados Unidos Aqui Você veja Isso daqui Sim É um copo De conserva Exatamente Eles usam muito Para festival Para você poder ter Onde degustar Sua cerveja E ser um copo barato Um copo resistente Se quebrar E tudo mais Isso prova Por exemplo O que a gente falou No começo do vídeo Será que a gente precisa De copos tão específicos Para tomar cerveja É claro Que eles ajudam Mas um copo desse Serve Mas sabe O que é importante Mesmo No caso Dos copos de cerveja Eles estarem Limpos Limpeza É fundamental Até mais Do que o formato Do copo Copo sujo Não forma espuma Interfere Sensorialmente Então você tem Que limpar Ele muito bem Enxaguar Ele muito bem Garantir Que está livre De gordura Para daí Você realmente Poder apreciar Uma boa cerveja Mas Isso é assunto Para um outro Someliano Um outro vlog Que a gente vai gravar No futuro E aí Curtiu? Gostou da brincadeira? Então deixa seu like Deixa seu comentário Compartilha o nosso vídeo Tenho certeza Que o pessoal Vai gostar Se você achou útil Então manda Para os amigos Para eles conhecerem Mais sobre copos de cerveja E se inscreve No nosso canal No YouTube Ativa as notificações No Instagram Porque a sua interação É o nosso melhor pagamento Agora Eu acho que eu vou pegar O meu teco Que é um copo Que eu adoro Para tomar uma cerveja E dar uma descansada E vocês? Qual que é o copo Que vocês mais gostam? Qual é o copo Que vocês mais usam? Responde aí pra gente É isso Aquele abraço Boas cervejas Para todo mundo É isso